Tu não fazes nada para me seduzir Mas eu admito que já vives em mim Eu dou por mim a me fantasiar O tempo todo por olhares para mim Não fazes nada, mas o teu estar normal Contamina o meu pensamento E hoje eu não quero mais olhar Para outros olhos Para outros olhos E por mais que eu me esforce Para te mostrar que não me atingiu E por mais que eu me esforce Para te mostrar que não me atingiu Tiro certeiro Que me atingiu E deixou-me dominado Mais um tiro certeiro Que me atingiu E deixou-me dominado Eu nem que tu queimas Já tomo malé Sabe a mel Mas eu provo salé Eu já nem sei O que é certo Qual é o teu pão Me arrobares Me arrobares a minha atenção Se não inventares Para me dominares Tu só precisas ser tu E por mais que eu me esforce Para te mostrar que não me atingiu Um tiro certeiro Que me atingiu E deixou-me dominado Mais um tiro certeiro Que me atingiu E deixou-me dominado Esse teu jeito É sobrenatural E mesmo sem fazer Nada me enfeite E só Esse teu jeito É sobrenatural Mesmo sem fazer Nada me enfeite E só Ter o certeiro Que me atingiu E deixou-me dominado E deixou-me dominado E deixou-me dominado É Yes